A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já! Prefeitura de Manaus! O trabalho não para. Vacinou?